E aí E aí E aí E aí Agora aqui é uma presa, viu? Agora aqui é uma presa Solta, ciclope, solta Solta, ciclope, solta Solta, rapaz Fica preso, né? Solta, ciclope, solta Solta, ciclope, solta Solta, rapaz, solta Solta, ciclope, solta Solta, rapaz, solta Solta Eu acho que a cabeça é gay, rapaz Ciclope na pegada Faltando pra natureza Solta, ciclope Faltando pra natureza Oh, presa, viu? Hoje é 17 de agosto De 2023 Depois de uns diazinhos Parado, né? Guardado Nascendo as penazinhas aqui, né? Cabeça, né? Ferro, né? Tem que levar ferro Saber se é bom Só sabe se leva ferro Quero Oferecer aí Ao grupo dos taboqueiros Ao fanático por passo Amante do esporte Juntos e misturados Trinca-ferro, Massarol Oferecer a todos aí Toda a galera boa Vamos pro taboqueiro Quero oferecer A meu amigo Novinho Bombado É... Marcos Alegaro Irmão Valde Aldo Rocine Rocione É... Dono do... Campina Show É... É... Toda a galera aí do Estaboqueiro Juntos e misturado Meu amigo John de Tibau Joãozinho Rafael Pedro O Gordo É... Toda a galera boa Toda a galera do Trinca-ferro Mossoró Rafael Edim É... Toda a galera aí Quero oferecer também A... Meu amigo Andrezinho Diaçu Meu amigo Arthur Diaçu É... Nadil Diaçu Fernando Itajá Toda a galera boa aí Meu amigo Jeziel É... Meu amigo Meu irmão Moisés Disseu Diapudi É... Toda a galera boa aí Tchau E obrigado